Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos falar aqui de Terraforming Mars, né? E aí eu queria falar pra vocês, hoje não vai ser review, não vai ser unboxing, vai ser um vídeo aí diferente falando aí sobre estratégia de jogo, né? Então eu queria falar aí dos 5 principais erros que as pessoas cometem quando estão jogando Terraforming Mars. Eu sei que o Terraforming é um jogo bem popular, né? A galera curte bastante aí, né? Então acho que é um jogo aí que vai ter bastante interesse e aí quero saber também as dicas de vocês, se vocês concordam ou não, certo? Então se você se interessou, continua assistindo aí depois da vinheta. Bom, galera, então vamos lá para os 5 principais erros que as pessoas cometem em termos de estratégia quando estão jogando o Terraforming Mars, certo? Então o primeiro erro é não bater a corporação com as suas cartas iniciais. Então assim, normalmente no jogo você tem ali as corporações que têm habilidades especiais ali que vão te dar uma certa vantagem, né? E você vai ter algumas cartas iniciais para escolher. Então assim, você tem que ver, tentar o máximo possível casar uma estratégia inicial onde você vai tentar casar a habilidade ali da corporação que você vai escolher normalmente você tem duas, né? Com as suas cartas iniciais. Isso daí vale também para as expansões, né? Quando você tem, por exemplo, a expansão prelúdio as cartas que você vai escolher para começar no prelúdio também tem que ser escolhida nesse conjunto ali, né? Mesma coisa, se você está jogando com colônia, saber quais as colônias estão em jogo pode te ajudar a escolher uma tática mais interessante aí para esse começo de jogo, tá? Então aquilo ali, assim, é para o começo, mas vai meio que ditar ali a sua estratégia, certo? Bom, a segunda dica que eu tenho para... O segundo erro, né? Que as pessoas costumam cometer, principalmente quando estão começando a jogar é ignorar ali os milestones, né? Aquilo ali pode dar bastante pontuação, né? Às vezes a pessoa está muito preocupada ali em construir, em criar sua maquininha e esquece ali dos milestones que pode dar bastante pontuação no jogo. Então não esqueça deles, fique de olho, né? É uma corridinha ali, né? Para ver quem consegue aquilo ali primeiro, né? E às vezes até investir em uma coisa que vai ser às vezes um pouquinho mais cara, um pouquinho diferente, né? Naquele momento, simplesmente para chegar primeiro naquele milestones e garantir os seus pontos pode fazer toda a diferença. Lembrando até que não são todos os milestones que rolam, né? Você tem que... São só três ali por partida. Então pode ser que aquilo ali que você está investindo, se outras pessoas fizerem outros milestones primeiro, por mais que naquela linha você esteja na frente, você pode perder os seus pontos aí valiosos aí que vão fazer a diferença no final da partida. Bom, outra dica para se construir, né? Você ganha ali bônus se você construir perto de oceano, você ganha ali tendo as florestas ali perto das cidades, né? Então, assim, além dos bônus que você ganha ao colocar as coisas, né? Pelos símbolos que tem ali no mapa. Então isso aí é importante, faz muita diferença no jogo, né? Você saber colocar, né? E lembrando que aquilo ali é uma disputa por posição, né? Então, quem colocar primeiro consegue pegar os melhores lugares, os melhores bônus e ficar melhor localizado ali no mapa, né? Então não se esqueça disso, não sai colocando ali em qualquer lugar, porque onde você coloca vai fazer toda a diferença aí também na partida. Bom, vamos lá. Outro erro, né? Às vezes a pessoa começa a investir em alguma coisa, começa a dar certo, né? Ela continua investindo naquilo, às vezes até no final do jogo, sendo que às vezes aquilo ali não vai dar o efeito. Então o nosso quarto erro aqui é estar investindo em energia e calor até no final do jogo, né? Principalmente quando você já tem ali a questão da temperatura ali, já está resolvida, né? Você dificilmente vai conseguir pontos. A não ser que você tenha alguma outra maquininha ali que consuma aqueles recursos e você consiga conseguir outras coisas, né? Às vezes você ter muito calor ou muita energia ali mais no final do jogo. Quando a questão da temperatura já está resolvida, não adianta muita coisa, né? Então isso daí é um erro. E aí vou para o quinto erro aqui. Esse do calor, né? É bastante comum, mas vou para o quinto erro aqui que é meio que uma generalização desse daí, que é você não saber a hora certa de fazer as coisas, né? Então assim, é aquela coisa, tem cartas que são muito boas, mas elas são muito boas em determinados momentos da partida, né? Então talvez aqueles três que você vai investir para pegar aquela carta que é muito boa, mas que você só vai poder jogar umas dez rodadas depois, às vezes aqueles três ali investido em uma outra coisa no começo do jogo vai fazer diferença. Assim como tem cartas que se você falar, olha, isso aqui vai ganhar um por rodada. Poxa, se você jogar na sua primeira rodada, vai ser um grande ganho. Agora se você jogar, por exemplo, do meio para frente, talvez o que você investe na carta já não vale mais a pena pelo recurso, né? Às vezes quando chega mais para o final do jogo, você está pensando em ponto, né? Então você tem que ter ali meio que, olha, quantas rodadas a mais eu acho que esse jogo vai demorar. E aí mesmo meio que tentar fazer uma continha ali na cabeça, olha, se eu baixar essa carta ela vai me dar isso, né? E será que pela duração do jogo esse benefício vai valer a pena? Lembrando ali que também tem aqueles projetos base ali, né? Por mais que às vezes as cartas elas sejam uma forma mais vantajosa de fazer, às vezes um oceano, outras coisas ali, né? Construir uma cidade e tudo mais. Se você não tem a carta, chegou mais para o final do jogo, né? De repente vale mais a pena você, sei lá, investir o seu recurso em construir uma cidade do que querer baixar aquelas cartas que não vão gerar um retorno à altura ali do investimento que você está fazendo. Certo, galera? Então isso daí, para você que está começando aí no Terraform, fica aí as suas dicas para você que já é experiente, fica aí para você avaliar as suas estratégias. Se você já é experiente, inclusive, deixa aí embaixo nos comentários qual que é a sua dica, né? Que você acha que é o principal... Um que talvez não tenha sido citado aqui, né? Qual que é o principal erro aí que você, de repente, já cometeu ou que você vê as pessoas cometendo. Certo, galera? Eu já vou confessar aqui, eu acho que o meu... Quando eu comecei a jogar, eu olhava, essa carta é muito boa, essa carta é muito boa, né? E tentava pegar a coisa demais, né? E muitas vezes pegava a carta na hora errada, né? Investia na hora errada, né? Não batia uma carta da corporação com as cartas iniciais, porque era tudo muito bom. Certo? Então, fica aí, deixa nos comentários qual foi o seu principal erro. Certo? Abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho